Olari 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 Que jeito é esse, que chega me tentando demais Que cheiro é esse, que tá me provocando Despertou meu interesse, já tá me balançando demais Que beijo é esse, já tá me balançando Sei que não vai ser tão fácil É perigoso, mas eu tô querendo Tô querendo Então vem que sei que não vai ser tão fácil É perigoso, mas eu tô querendo Tô querendo Hoje o esquema é lá em casa Me vai tentar uma bagunçada Me vamos até de manhã Até de manhã Hoje o esquema é lá em casa Me vai tentar uma bagunçada Me vamos até de manhã Eu vou beijar a sua boca E outras costitas mais Ah, muito mais Outras costitas mais Tchau, tchau, tchau Música Música Obrigado.